Vamos falar do esporte agora? Será que ele é capaz de fazer o torcedor rubro-negro esquecer o Diego Souza? Camisa 10 do Leão finalmente estreou. Sami veio do outro lado do mundo e quer fazer história no esporte. A reportagem é do monstro da informação, é isso? Então, o bicho é muito trabalhador. Solta, Matheus Sucano. Quem é ele? Ou melhor, o que é ele? Hoje no esporte, Samir não é apenas uma pessoa, um jogador. Samir é um fenômeno? Com certeza, Samir não tem nem como não falar bem dele, né? Um cara bastante experiente, vai ajudar bastante. Você vê que ele tem o toque refinado. Samir estreou pelo esporte na goleada sobre o Petrolina. Está no clube há dois meses. Jogou pouco, né? Principalmente para quem tem um contrato curto como o dele. Não criei grande expectativa para a estreia, porque foram poucos minutos. Mas deu para sentir, né? O calo da torcida é muito bom. Estou muito agradecido por isso também. Mesmo tendo jogado apenas 15 minutos, Samir já está acotado para renovar o contrato que acaba em abril. O interesse do esporte é ter Samir por, pelo menos, mais uma temporada. Eu falei pelo menos. Primeiro, eu queria dizer que Samir tem total confiança da diretoria, do elenco. Tem essa admiração minha também e da nossa diretoria. Quem está aqui todos os dias, como você, como os colegas todos aqui, também com certeza deve enxergar o que a gente enxerga. Mas como um atleta que mal jogou pode despertar tanto interesse. Por isso que eu falei no começo da reportagem que Samir é um fenômeno. Querendo ou não, é uma motivação a mais para mim continuar trabalhando. A qualidade do grupo é muito grande e a concorrência esse ano vai ser muito grande também. Então eu tenho que trabalhar para buscar a titularidade durante o ano. Samir é o camisa 10 do esporte. Entrou bem contra o Petrolina. E o motivo de tanta expectativa sobre Samir não é pelo que ele fez pelo Leão, mas pelo que o Meia pode fazer. Com base em quê? Com base nisso daí. Ou nisso, quem sabe? Ah, nisso também. Este é o fenômeno Samir. O Meia só não jogou antes pelo esporte porque se machucou. Depois de um ano sem atuar, parado por conta de uma briga com o clube do futebol chinês. Guto reconhece a importância de Samir especialmente no projeto Volta à Série A. Mas pede paciência. É um processo. Não vamos esperar que o Samir já chegue jogando o melhor dele. Não. Samir vai crescer, vai evoluir. Hoje foi o primeiro passo, ainda um passo bem tímido ainda, em relação ao potencial dele. Até Samir ter melhor condição física, o jeito é a torcida do esporte conhecer pela internet um pouco do futebol do Meia Croata. Sim, Croata. Ele jogava ao lado de Modric na seleção vice-campeã do mundo. Só não foi para a Copa por conta do problema com o clube chinês. Mas agora, aos 31 anos, Samir parece ter encontrado o melhor lugar para recuperar o futebol. Eu vim para cá para fazer o meu legado e vou fazer de tudo para que esse ano seja um ano bom para mim, para o esporte também. E no ano que vem a gente possa estar na primeira divisão, mais uma vez. Oi, antes de falar do Samir, eu estava olhando direitinho o técnico do esporte, como é o nome dele? Guto Ferreira. Guto. Ele, além de parecer com aquele desenhinho, o... Gru. 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 Meu malvado favorito. Isso. Parece com você. Não, comigo eu acho que ele não parece. Eu lembro com você. Não, claro não. É. Primeiro, a tonalidade do abdômen dele é um pouquinho mais elevada. Você é uma mistura... E o nariz dele é acentuado. Olha, presta atenção na tela. O nariz é acentuado, a bochecha é maiorzinha, não tem pescoço. Você é uma mistura de lesto com guto. Lesto? É. Estou ok. Lesto e guto. Pronto, me chamou de batatinha agora. É de lascão. Samir, vai resolver a bronca do esporte, na sua opinião? Olha, é bom jogador, é. O cara jogou em seleção da Croácia, o cara é craque, sabe de bola e tal. E no nível que é hoje a Série B, ele é um cara que se destaca. E muita gente, eu vi sua pergunta. Se ele era para ser titular, não é isso? Tem que ser titular, não tem esse negócio, não. Até porque é um nível que está, né? Lá. Amigo, está esperando o quê? Está bom, não está sentindo nada? Não. Vem para o jogo, amigo. Em terra de cego, quem tem um olho é Caolho. É verdade. Não é verdade? Amigo de Gru. Ainda sobre o esporte, dois jogadores renovaram o contrato com o Leão. É isso. O primeiro é Pardal. É Pablo Pardal agora o nome do cara. Meia, que é oriundo da base, Leonina, e tem 19 anos, assinou um vínculo até 2022. Outro jogador é Elias, também oriundo da base no esporte. Você está vendo ele aí. O novo contrato dele vai até 2022 também. O detalhe é que Elias tinha colocado o esporte na justiça em 2018, alegando dois meses de salário atrasados e outros pagamentos que não foram efetuados. Para poder renovar com Elias, ele teve que retirar essa questão da justiça e fez um acerto na renovação do contrato. É outro bom jogador. Agora me parece juízo zero, Elias, né? Isso é o que me disseram, viu, Elias? Samir deve ser titular? Professor Rafael Araújo diz, ainda não. Israel Marcel, Samir, visivelmente, não tem condições de jogo. Ele só vai ter jogando, gente. Não é? Bruno Rufino. Mas acredito que será, tem um diálogo aqui. Tiago Altran diz, ele ainda não está 100%, precisa de mais minutos de jogo. Manda um abraço para meus filhos, Gabriela, Miguel e Davi, que assistem seu programa todos os dias. Um abraço para essa família, muito obrigado, tá?